Olá, bom dia a todos e a todas, sou o professor Carlos Frederico. Iremos iniciar eu fazendo a minha audiodescrição. Então eu sou uma pessoa alta, sou careca, tenho olhos castanhos claros, utilizo barba, utilizo óculos, um óculos preto, estou vestindo uma camisa branca com tarjas pretas e azuis. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje nós iremos abordar o nosso primeiro webinar de 2022 sobre a surdocegueira, aqui no canal do professor. Temos alguns objetivos para essa formação, que é o quê? E contribuir com a prática dos professores que atuam no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com surdocegueira. Hoje estaremos trabalhando o tema, entendendo a surdocegueira. Iremos discutir os diferentes conceitos de surdocegueira, sua classificação, os tipos de surdocegueira, as suas etiologias mais frequentes que levam a essa deficiência. Então, trabalharemos assim, realizaremos trocas entre eu, apresentador, e a nossa palestrante sobre essa temática. A equipe do CAP Curitiba está honrada com a nossa convidada de hoje, que é a professora Carolina Guerreiro de Leme. A Carolina, ela é mestre em metodologias para o ensino da linguagem e suas tecnologias pela Universidade Norte do Paraná, o Nopar. Ela possui graduação em pedagogia pelo Centro Universitário Filadélfia, em 2003. A professora Carolina, ela é professora da Secretaria do Estado de Educação do Paraná, do Núcleo Regional de Londrina. Ela é professora no Centro de Atendimento Especializado Surdocegueira, desde 2005. Além disso, a professora Carolina, ela é especialista em Educação Especial, em Psicopedagogia, Neuropedagogia, atuando principalmente nos seguintes temas. Surdocegueira, deficiência visual, surdez, atendimento educacional especializado para estudantes com transtornos do espectro autista. E hoje, ela está aqui conosco para dialogar com a gente um pouco sobre o seu trabalho e sua prática. Então, passo a palavra à professora Carolina Guerreiro Leme. Oi, professora. Como está? Oi, professor Carlos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Também me sinto honrada com o convite de poder falar da área, a Surdocegueira, que é a minha paixão, ainda mais nesse mês tão especial, que é o mês do meu aniversário e é o mês em que comemoramos internacionalmente o Dia da Pessoa com Surdocegueira. Então, é um grande prazer poder falar sobre o tema. Nós que ficamos honrados, professora Carol. Eu te chamo de Carol, né? Que eu te conheço há tanto tempo. E eu acho que a gente tem que começar falando sobre o que é a Surdocegueira. Eu sei que em 2017 eu participei, como você também participou, junto ao Grupo Brasil, aonde foi feito, né? A gente tem uma nova definição do que vem a ser a Surdocegueira. Então, eu passo pra você, professora. Perfeito. Então, eu acho que, pra darmos o pontapé inicial, né? Na nossa discussão agora, nesse estudo que teremos durante o mês de junho sobre a Surdocegueira, é a compreensão de que a Surdocegueira é uma deficiência única. Não é a junção da deficiência visual e da surdez. Ela é considerada hoje a deficiência como uma deficiência única. Então, nós temos a classificação da surdez, temos a classificação da deficiência visual, dividida entre baixa visão e cegueira, e nós temos a surdocegueira. E nessa discussão que nós tivemos, em que nós tivemos parceria, né? Conjunto com o Grupo Brasil, pessoas de todo o estado do nosso país, perdão, isso. E, junto com o professor Carlos, nós tivemos uma discussão em que a definição, ela ficou muito clara e muito otimista também. Essa definição, ela mostra as possibilidades da pessoa construída de cegueira. Porque nós pensamos na pessoa construída de cegueira, né? Sem visão e sem audição, uma pessoa que está sem conexão nenhuma com o mundo. E, na verdade, essa definição, ela deixou claro que, se ela tiver as ajudas técnicas, tiver acesso à tecnologia assistiva, tiver acesso ao profissional guia-intérprete, é possível, sim, que essa pessoa esteja incluída na educação formal. Ela pode ir para a universidade, ela vai estar ingressada no mercado de trabalho, ela vai casar-se, ela vai ter acesso à nossa comunidade, ela vai ter acesso a uma vida plena. Então, é importante ter essa classificação, perdão, essa definição bem clara por conta disso. Enquanto profissionais, né? Trabalhando com pessoas construídas de cegueira, seja congênitos ou seja adquirido, o quanto é importante termos clareza em relação a essa definição. Então, mencionando, é uma deficiência única, em que apresenta perdas auditivas e visuais, concomitantemente, em diferentes graus. Então, nós não temos um único sujeito. Nós temos singularidades, nós temos particularidades, por conta dessa perda, que pode ser tanto total, como total também visual, mas nós também temos várias pessoas com sujeito de cegueira com resíduos. E muitas pessoas acreditam que um sujeito com sujeito de cegueira não enxerga nada e não ouve nada. Então, nós podemos garantir a ela, por meio das diversas formas de comunicação, acesso à comunicação, acesso ao contato, acesso à conexão com o mundo, acesso a uma vida acadêmica, acesso à cultura, a informações. Sim, Carol, eu acho muito interessante essa nova definição, principalmente, né, Carol, porque a gente sempre ouve as pessoas falarem, mas como que é surdo cego, né? Se ele ainda enxerga um pouco, ele ouve um pouco, né? E a gente sabe que tem todas as suas particularidades, né? Igual você colocou, suas singularidades, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento que o surdo cego, ele não vai ser aquele indivíduo que é cego e tem uma surdez profunda. Ele pode ter, né, essas diferenças, né, que você cita aí, que nós vamos ver um pouco mais pra frente. Eu vi que você, em um dos slides, eu acho que é muito importante. Vamos começar ali, você primeiro mostrando o sinal, né, da surdo cegueira, né? Então, o que é muito importante, que a gente às vezes confunde, a gente tem outras pessoas que mostram outros sinais, né? Mas eu acho ele muito interessante, né? A gente tá falando do surdo cego, é importante a gente mostrar, né, esse sinal. Perfeito, professor Carlos. Até é importante, né, que todos que estejam assistindo nos ajudem a divulgar este sinal que é realmente, ele caracteriza a surdo cegueira como única. Então, é a configuração de mão em B e ela sai aqui, né, da orelha e vem aqui para os olhos. Então, este é o sinal caracterizando mesmo como única deficiência. Um sinal, né, ele tem um movimento, a configuração de mão em B que sai aqui da orelha. Então, este é um sinal que nós estamos amplamente divulgando em todo o nosso país para realmente nós reforçarmos a surdo cegueira como deficiência única. Sabe, Carol, quando nós falamos de surdo cegueira, às vezes a gente fala no geral, né? Eu gostaria se você poderia falar um pouquinho para nós. Hoje a gente tem até dentro de uma instrução nossa, né, falando do surdo cego plus. Daí a gente ouve falar, né, também da deficiência múltipla sensorial, né? Ela sendo visual e também a gente tem a deficiência múltipla sensorial auditiva. Você poderia comentar com a gente um pouquinho quem são esses indivíduos surdo cegos? Claro. Professor Carlos, é tão importante essa classificação, essa compreensão dessas classificações, porque existem, como eu mencionei no começo e você também, né, essas particularidades. Então, nós temos que pensar que a pessoa com surdo cegueira, ela tem uma privação nos dois principais órgãos sensoriais. Então, assim, não são os únicos, mas são os sentidos de distância que nos conectam com o mundo. Então, é muito importante nós compreendermos também essa questão da múltipla deficiência, porque a pessoa que tenha a visão ou a visão afetada e um outro comprometimento, ele não é um múltiplo qualquer, ele é um múltiplo sensorial. Então, hoje nós temos uma denominação internacional que vai mostrar quem é o sujeito com deficiência múltipla sensorial visual. Então, é aquele que vai ter afetado a visão e um outro comprometimento. Então, ele pode ser o intelectual, pode ser o físico neuromotor, ou pode ser também um transtorno, como o transtorno do espectro autista ou o discurso de comunicação. Então, esse que vai ter só a visão e um outro comprometimento, ele não entra na categoria da surdo cegueira, ele entra como a categoria da deficiência múltipla sensorial visual. Já o deficiente múltiplo sensorial auditivo vai ser aquele que vai ter a audição associado a mais um comprometimento. A mesma coisa, seja ele intelectual, físico, neuromotor ou ambos, e ao transtorno do espectro autista. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber, nós, nos centros de atendimento especializados surdo cegueira, nós atendemos esse público? Nós atendemos esse público. Nós temos, por exemplo, aqui em Londrina, todos são surdos cegos ou surdos cegos plus. Então, aquele que vai ter um comprometimento, por exemplo, com uma visão e um outro comprometimento, ele está na sala de recurso multifuncional na área visual. Então, nós temos, porque nós temos várias crianças, né? Hoje as crianças estão sobrevivendo mais, mas com graves sequelas visuais, né? Isso é fato. Então, as crianças com cegueira e baixa visão e que também ficaram com um comprometimento por conta da, principalmente por conta da grande vilã que é a prematuridade, né? Como um atraso motor, como um outro transtorno, ele está dentro do centro de atendimento, perdão, dentro da sala de recurso multifuncional da área da visão. E conosco estão as pessoas com surdo cegueira, os sujeitos com surdo cegueira e os sujeitos com surdo cegueira plus, que nós já vamos ver. Ok. Então, você poderia falar um pouquinho para nós, né? Sobre a surdo cegueira plus. Certo. Então, a surdo cegueira plus, também dentro dessa classificação internacional que nós estamos adotando, que é muito importante e que nós temos também bastante, é a criança, né, ou o jovem que tem um comprometimento auditivo, visual e outro comprometimento. Então, ele apresenta a surdo cegueira, ele é um sujeito com surdo cegueira, mas ele também tem um outro comprometimento. Então, ele também tem um comprometimento intelectual, ou físico neuromotor, ou ele está dentro de algum transtorno, né? Então, esse vai ser o plus, ele não vai ser somente uma pessoa com surdo cegueira. Ele entra na categoria, na classificação de surdo cegueira plus. Legal. Professora, quando nós falamos sobre classificação da surdo cegueira, durante muito tempo você falou em pré-linguístico, pós-linguístico, né? E hoje, a nomenclatura correta é congênito e adquirido. Isso mesmo. A gente está encontrando em diversas literaturas, né, trabalhos, né? A gente, até um tempo atrás, era tudo muito traduzido dentro da surdo cegueira, né? De um tempo pra cá, de duas décadas pra cá, a gente está tendo excelentes trabalhos, grandes pesquisadores na área, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra nós sobre a surdo cegueira congênita, sobre a surdo cegueira adquirida. Perfeito, professor Carlos. Realmente, nós tivemos, né, no início dos estudos da surdo cegueira, um material, excelentes materiais traduzidos, em que foi a nossa base, né? Ela deu grande sustentação ao nosso trabalho. Mas hoje, nós temos realmente pesquisas científicas, nós temos pesquisadores na área, muitas pessoas que buscaram a sua formação de mestrado, doutorado, envolvendo a pesquisa, né, em relação às pessoas com surdo cegueira. Então, foi, nós temos hoje já pesquisas brilhantes na área e pesquisas nossas. Então, eu tenho muito orgulho de falar nisso. É, inclusive, eu, professor Carlos, nós temos pesquisas e artigos escritos na área da surdo cegueira. E essa classificação, realmente, se vocês buscarem uma classificação mais antiga, vocês vão encontrar muito ainda o pré-linguístico e o pós-linguístico, né? E alguns autores ainda mencionaram simbólicos e simbólico e não simbólico. Então, quem seria esse pré-linguístico e pós-linguístico? Seria o pré-linguístico, seria o congênito. O congênito é a pessoa que já nasceu com um comprometimento. Ou ele ficou surdo cego, né, ele apresentou a surdo cegueira antes da aquisição de linguagem. Então, assim como, vou mencionar, nós temos vários dentro do centro de atendimento que estão congênitos, né? Então, antes, eles estavam aprendendo a falar, aprendendo a se comunicar e perderam a visão e a audição. Uma das nossas alunas foi por conta da prematuridade, então ela já apresentava uma baixa visão significativa e ela foi perdendo depois a visão com três anos, ela já estava cega. E por conta da medicação, do excesso de medicação, a chamada medicação ototóxica, destruiu os folículos que mandam mensagem para a cóclea. E aí ela também ficou surda. Então, ela ficou, perdeu a visão e a audição antes da aquisição de linguagem. Então, é uma condição que chamamos de congênito. A própria Ellen Keller também, né? Com 18 meses, uma febre muito forte, ela também perdeu a visão e a audição de forma concomitante. Então, o congênito vai ser aquele que ficou, né? Então, nós temos como uma bebezinha que hoje já está com seis anos, mas nós recebemos ela com quatro meses, né? Ela tem síndrome de Patal e ela nasceu com visão e audição comprometidas, né? Praticamente total, ela tinha uma percepção luminosa, mais micro-oftalmia e ela entra na classificação da surdo-cegueira plus, porque ela também tem outros comprometimentos. Então, nasceu ou ficou antes da aquisição de linguagem, entra na classificação da surdo-cegueira congênita. E as pessoas com surdo-cegueira adquiridas são aquelas que, por alguma fatalidade, mas ainda a grande vilã da surdo-cegueira adquirida é a síndrome de Usher, que é uma síndrome autossômica recessiva, pode acontecer com mais de um caso na família em que o sujeito nasce surdo e no começo da adolescência ele começa a perder a visão por conta da retinose pigmentar. Então, a pessoa vai começando a perder o campo de visão, né? Principalmente o periférico e vai afunilando como se ela estivesse enxergando dentro de um túnel. Por isso que chama-se visão tubular, como se ela estivesse enxergando dentro de um túnel e vai afunilando, afunilando, até praticamente apagar-se ou chegar realmente à cegueira. Essa síndrome, ela pode ocorrer em qualquer fase, né, Carol? Não quer dizer que sempre vai ocorrer ali, depende do tipo, né? Verdade, professor. Isso. E ele entra... E é um sujeito muito interessante, né, professor Carlos? Porque ela sai de uma classificação, que é da surdez, para entrar na categoria da surdo-cegueira. Então, ele sai de uma identidade de pessoa surda, né, para entrar na identidade da pessoa com surdo-cegueira, quando ele perde também a visão. E eu acho bem interessante isso, sabe, Carol? Eu tive um aluno que, na época, que era a quinta série ainda, né, hoje é o sexto ano, né? E ele era um aluno muito agitado. Ele era surdo. E o pessoal sempre falava muito que ele derrubava tudo. Ele passava no corredor e ia derrubando tudo. E o pessoal ficava, né? E o que que foi? Ele tinha perda visual. Ele tinha perda da visão periférica. E foi ali na escola que começou a ser observada. E foi indicado. A mãe levou no oftalmo, tudo. Hoje ele teve uma perda maior. Ele tem um resíduo visual. Ele se aceita como surdo-cego. Mas, olha, ele sempre ali na escola era um surdo. Ele era surdo. Uhum. Então... E, professor Carlos, existe já até uma campanha, realmente, para a gente, para ser trabalhado com as escolas bilíngues, né? Em escolas de surdez. Porque, realmente, bem como você falou, é uma criança já com certa magitação fora do normal. Ele derruba, principalmente, coisas que estão, assim, na periferia, né? Então, na carteira. Você vê passava assim, derrubando tudo. É. Derruba lápis, derruba a borracha. E a gente, quando você derruba um objeto, você percebe, além de visualmente, que não está mais no seu campo de visão, mas auditivamente. Então, ele é surdo. Ele não percebeu. E, também, no campo de visão dele, ele não... Para ele, não tem a noção de que aquilo ali não está mais. Ele também senta onde ele não se cabe. Então, ele senta na pontinha do banco e cai. Ele bate muito o ombro com o ombro. Então, ele está passando na porta. Ele bate no batente, bate no amigo. É algo para ficar atento e pedir para que a mãe, né? A família procure um oftalmologista, porque, possivelmente, essa criança já esteja perdendo a visão, o campo de visão e, possivelmente, seja síndrome de Usher. E nós, falando um pouquinho, né? Sobre etiologia, né? A gente acabou indo direto para síndrome de Usher, né? Que, também, a gente tem várias síndromes que podem levar a sua de cegueira. Você poderia falar um pouquinho para nós o que que leva as principais causas pré-natais, perinatais e pós-natais que levam à sua de cegueira? Acho que é interessante o pessoal conhecer essas causas. Sim, sim. Nós temos várias causas, né? Então, assim, acho que é importante a gente entender que existem as causas pré-natais, perinatais, pós-natais. Então, entre as causas pré-natais, e já desde já, eu deixo a minha mensagem, né? Para que as mães que estejam desejosas de engravidar, né? Elas possam, antes, já ir tomar as suas vacinas, já procurar um médico. Isso é muito importante, né? Porque ainda a grande vilã, mesmo com toda a campanha que nós temos, em que as mulheres em idade fértil, né? Inclusive, os seus companheiros sejam vacinados contra o vírus da rubeula, muitas mães não tomaram essa vacina, né? Então, nós temos aí no topo, né? A rubeula, o citomegalovírus, né? Que também, hoje, nós já temos a vacina também, já tem exames para saber se você tem esse vírus e você trata antes de engravidar. A própria AIDS, toxoplasmose, sífilis congênita, fator RH, síndromes, como o professor Carlos falou, né? Inúmeras. Então, assim, em relação à própria toxoplasmose, né? Também tem exames para que seja feito, para saber se a mãe tem esse vírus, né? Tenham cuidado na alimentação durante toda a gestação, né? Em relação à higienização das folhas, da comida, na carne mal passada, né? Dos malefícios dessa carne mal passada. Então, existem bastante cuidados que a gente tem que ter, né? Antes de engravidar, né? Como eu mencionei, das mães desejosas. E também durante os nove meses de gestação. Essas são as principais causas pré-natais. Nós vamos ter também as causas pré-natais. E a prematuridade é a grande vilã, né? Então, a gente sabe que um bebê prematuro requer muitos cuidados, né? Alguns ficam com sequelas e principalmente sequelas visuais e auditivas. Então, depois nós temos a falta de oxigênio, a icterícia, anomalias congênitas múltiplas, né? Associação de chá, nós temos uma criança, né? Que a mãe foi usuária de drogas na gestação. Hidrocefalia e microcefalia. E depois nós temos também as causas pós-natais, né? Que eu chamo de as fatalidades. A própria meningite, que agora nós estamos tomando muito cuidado também, né? Com a meningite. Hoje nós temos pontualmente, né? Eu sou mãe de bebê, sei as vacinas, né? Contra a meningite. Nós temos o AVC, trauma craniano, sarampo, cachumba, diabetes e a síndrome de Uxha, né? A síndrome de Uxha é não menos importante, embora ela esteja lá embaixo, né? Ela ainda é a grande vilã. Uma das maiores causas da surdocegueira adquirida é a síndrome de Uxha. Eu vejo assim, né? A questão da congênita, né? A questão da rubéola congênita, né, Carol? Que a gente teve, assim, que começou... Bem dizer, né? Se a gente for analisar, a gente vai trabalhar, a gente vai ter lives durante o mês todo, né? E você vai trabalhar a questão do Van Dyck e tudo. Mas o trabalho que ele fez, né? Por uma causa. Aqui em Curitiba a gente tem... Tinha alunos, né? Que a causa era a rubéola congênita. Que a gente adquiriu e durante a gestação ela passou pra essa criança, né? Então, o que é a prevenção, a importância da prevenção lá? De fazer o exame antes de engravidar, pra toxoplasmose. É a questão da sífilis, né? Verificar essa questão do fator RH, né? Então, a prevenção é a base de tudo, né? Se a gente for analisar. Sim, eu tenho sangue RH negativo. Então, tem todos os cuidados, né? Dentro das 72 horas, né? Tomar a vacina... Vacina Rogan, né? Eu lembrei agora. É, isso mesmo, né? Então, assim, o quanto é importante tudo isso ser já, né? O pré-natal de uma forma muito responsável. É um respeito ao bebê, né? E a mãe, então, realmente, estar atento a isso, né? Então, assim, quando eu tomei a minha vacina a primeira vez, nunca imaginei que eu ia engravidar de novo. Depois dos 40, engravidei de novo. Então, tomei novamente a vacina. O quanto é importante, né? Saber se está disponível no hospital que você vai ganhar o bebê. Atento isso ao médico. Tem que ser a primeira coisa que a mãe começa a fazer o pré-natal. Já verificar a questão do fator RH da mãe. Então, precisa estar atento mesmo, né? Porque são muitos detalhes, professor Carlos, né? Mas a mãe, ela, neste momento, né? Em que, principalmente, seria antes de engravidar, ela já toma todos esses cuidados, né? E aí, ficar atento durante os nove meses de gestação. Eu, é muito interessante, Carol, quando eu fiz a minha pesquisa no mestrado, onde eu trabalhava, nós tínhamos, acho que era 4 ou 5 estudantes com a Associação Charge. Olha só! Então, por isso que me interessou muito, né? Eu fiz o trabalho, muitos deles tinham a perda visual, a perda auditiva, fissura lábio-palatal. Então, eu trabalhei toda essa questão da alimentação. Você sabe, né? A questão da alimentação com o surdo-cego, você vai trabalhar isso também, é muito complicado, né? Porque eu, às vezes, fico pensando, né? Com uma criança que não tem uma perda sensorial, quando você passa lá do líquido para o pastoso. Daí, imagine essa criança com a Associação Charge, você chegar nesse pastoso com ela, né? Então, eu, quando fiz a minha pesquisa, eu trabalhei essas questões. Mas a gente, indo um pouco mais adiante, nós temos alguns tipos de surdo-cegueira. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esses tipos que nós temos de surdo-cegueira. Então, professor Carlos, a ideia das pessoas, inclusive pessoas da área da educação especial, bem como o senhor falou, existem algumas pessoas que falam Ah, mas ele ouve, ele não é surdo-cego. Ah, mas fulano enxerga, então ele não é surdo-cego. Então, a gente precisa realmente desmistificar essas ideias aí que estão equivocadas em relação à surdo-cegueira. Porque nós temos realmente um sujeito que não enxerga nada e que não ouve nada. Esse é a pessoa que apresenta a surdo-cegueira total. Só que esse sujeito é o que nós menos temos. Às vezes a gente imagina que a pessoa com surdo-cegueira total é o que mais tem. Essa classificação é que mais existe. Não. Na verdade, o que nós mais temos são pessoas com surdo-cegueira com pequenos resíduos. Então, nós vamos ter aquele que não ouve nada e não enxerga nada. Nós vamos ter aquela pessoa que apresenta uma surdez profunda, não ouve nada, mas ele tem um resíduo visual. Ai, professora, então não é surdo-cegueira. Sim, é. Então, lembre-se sempre, se tiver a combinação de visão e de audição, essa combinação, bem o que Salvatório Lagatti menciona, ela é tão prejudicial que ela é muito diferente do que você ter as deficiências isoladas. Então, uma coisa é o mundo do surdo, que ele é visual, ele percebe o mundo, as interações dele no sujeito visual. Então, ele se comunica com a linguagem gestual, ele é um sujeito extremamente visual. Agora, essa pessoa que apresenta a surdez profunda com resíduo visual, ele não ouve nada e o visual dele é comprometido. Então, nós não podemos falar que essa pessoa é uma pessoa surda e que ele também enxerga um pouquinho. Não, não. Isso daí é diminuir uma situação, uma problemática, né? Em que vai interferir a vida acadêmica, a mobilidade, a comunicação desse sujeito. Nós temos também a surdez moderada ou leve com a cegueira. Então, o sujeito não enxerga nada, mas também tem prejuízo. Então, o que o cego tem, que é a audição, que é o sistema que vai conectar ele com o mundo, a pessoa com surdez cegueira tem ela comprometida também. E nós temos também a surdez moderada com resíduo visual, o que também é uma grande situação problemática, porque aqui é moderado, aqui também não ouve tão bem, né? Aqui, muitas vezes, é uma questão progressiva, a perda auditiva e também apresenta a baixa visão. E quando a gente menciona a deficiência visual, né? Que também a gente vive numa sociedade 880. Ou você enxerga ou você é cego. E, na verdade, o que nós mais temos são pessoas com baixa visão. E a baixa visão é um sério prejuízo na vida do sujeito. Volto a repetir, social, na mobilidade dele, a acadêmica, em que ele precisa de recursos como a tecnologia assistiva, precisa de caracteres ampliados para a sua leitura, plano inclinado para a leitura. Então, o sujeito com baixa visão é algo, é um sujeito que requer cuidados das nossas escolas, dos nossos professores, uma atenção especial. Agora, vocês imaginem esse sujeito que tem essa perda, né? Essa baixa visão e também tem a audição comprometida. Então, todos esses, surdez total, surdez profunda com resíduo visual, surdez moderada com a cegueira e a surdez moderada com resíduo visual, todos esses são os tipos de surdez regueira. Entra na classificação de pessoa com surdez regueira. É muito importante ter esse conhecimento até, né, Carol? É muito importante que você tenha esse conhecimento, porque tem que se trabalhar a família também, né? Porque muitas vezes a gente recebe esse estudante e a mãe fala, ah, ele é surdo e ele não enxerga bem essas questões, né? Então, a gente tem que ter consciência, né, que a partir do momento que tem essa perda auditiva e essa perda visual, esse indivíduo é o quê? É surdo-cego, né? Surdo-cego. É, professor, e bem lembrado, né? O nosso trabalho, ele é totalmente alicerçado com a família, né? Então, assim, uma andorinha só não faz verão. Não adianta, né? Não é um trabalho de duas vezes por semana dentro do centro de atendimento especializado que vai dar conta de toda a complexidade, né, de conquistas que esse sujeito precisa. Então, uma família dentro do nosso trabalho, realmente orientada, instrumentalizada, vai fazer toda a diferença. E a gente consegue ver, realmente, famílias que se empenham, né, principalmente, professor Carlos, com os congênitos, que nós vamos falar na semana que vem, o quanto é importante o comprometimento dos pais, da família, de quem mora com essa criança. E você colocou alguns mitos e verdades, né? Então, acho que vamos desvendar essa questão. E daí eu quero ainda, antes da gente terminar, que você fale um pouquinho do que é o centro de atendimento surdo-cegueira. E também, né, que no dia 27 de junho, né, nós temos, né, o Dia Internacional, né, da surdo-cegueira, né? Isso. Nós estamos com o nosso tempo, então vamos lá. Mitos e verdades sobre a surdo-cegueira. Sim. Então, o primeiro, toda pessoa com surdo-cegueira não enxerga e não ouve nada? Você acabou de responder, né? Mas eu acho muito importante a gente frisar mais um pouquinho, né? Isso. É um mito, né, professor? Então, as pessoas acreditam que o sujeito com surdo-cegueira não ouve nada e não enxerga nada. Isso é mito. Porque não ouvir nada e não enxergar nada é apenas uma classificação. Esse sujeito existe. Mas nós vamos ter sujeitos que vão ouvir um pouco também, ter um pequeno resíduo auditivo e também ter um pequeno resíduo visual. Então, o sujeito que não enxerga e não ouve nada não é o único dentro da classificação da surdo-cegueira. Então, é mito. O correto é escrever. Essa é muito interessante. Porque esses dias eu vi em um documento mesmo do Ministério da Educação com surdo-cego, com hífen. Mas a gente sabe que a pergunta é aqui. O correto é escrever as palavras surdo-cegueira e surdo-cego com hífen? Isso, professor. É ótimo esse mito. Porque é um mito realmente e nós não escrevemos mais com hífen. Porque o hífen caracteriza realmente as somatórias das eficiências. Então, essa é até uma colocação de Salvatório Lagarde, pessoa com surdo-cegueira. Então, olha só, ele defende isso desde 1991. Então, toda a literatura nova, as pesquisas científicas novas, vocês vão encontrar pessoas surdo-cega, pessoas com surdo-cegueira, sem o hífen. Porque ele menciona que o hífen caracteriza para o sujeito que ele é surdez mais cegueira. E, na verdade, não é mais. É uma única deficiência. Então, para tirar, desmistificar essa questão de que é uma deficiência mais a outra, o hífen, ele caiu fora. E a onda é muito clara na definição, né? Quando fala que é uma perda única, né? Exatamente. É, que a surdo-cegueira é uma perda única. É com perdas, né? É uma deficiência, desculpe, é uma deficiência única, né? Com perdas concomitantes, né? Concomitantes e em diferentes graus. Em diferentes graus. E por isso que nós não vamos ter apenas um sistema, né, professor Carlos? Com certeza. De comunicação, né? Aí a gente vai conversar também, mas se a gente for analisar, a gente tem mais. Você fala 17, 20, né? Formas, sistemas, né? De comunicação com essa pessoa surda-cega, né? Por todas essas questões. Sim. Vai ser aquele que ele se adapta melhor, como ele recebe melhor a informação. Essa também é muito interessante. Toda pessoa com surdo-cegueira é considerada uma pessoa com deficiência múltipla sensorial ou com deficiência múltipla? Perfeito. Então, é mito. Então, na verdade, nós vimos no começo, né, da nossa live, que hoje nós temos, então, a deficiência múltipla sensorial visual, né, é o que vai ter a visão e outro comprometimento. A deficiência múltipla sensorial auditiva, que vai ter a audição e outro comprometimento, e a pessoa com a surdo-cegueira, né? Então, quer dizer, visão e audição comprometida, e mais um comprometimento, ele entra na categoria da surdo-cegueira plus. E aquele que vai ter somente visão e audição, esse, sim, é a pessoa somente com surdo-cegueira. Então, a pessoa com surdo-cegueira vai ter visão e audição comprometidas, né? Agora, se ele tiver um outro comprometimento também, ele entra na categoria plus. Então, não são todas as pessoas com visão e audição, né? Nós não chamamos eles de múltiplo. É porque também, né, Carol, durante muito tempo, né, a gente viu esses nossos estudantes, aonde, né, muitas vezes, numa escola, né, sendo tratados somente como deficientes múltiplos, né? E não tendo, né? Então, até hoje, muitas vezes, né, até mesmo quando entra na metodologia, no trabalho com eles, né, se confundem um pouco, né? Sim. As pessoas acabam confundindo. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra nós sobre o dia 27 de junho, que você falasse, né, sobre a Ellen Keller, né? Aham. Com o maior prazer. Tenho muita alegria em falar sobre a Ellen Keller, porque hoje nós só temos, né, o atendimento às pessoas com surto e cegueira no nosso país, graças à vinda de Ellen Keller ao Brasil. Então, nós sabemos que, historicamente, nós temos traçados, assim, né, registros da França, com o modelo gestual, e também da Alemanha, com o modelo de oralização. Mas esses dois modelos, eles foram adaptados à pessoa com surto e cegueira. Então, isso é importante, né? A gente sempre menciona, eu, professor Carlos, a gente vem falando dos empréstimos. Nós emprestamos um conhecimento, né, e práticas, e também tecnologia assistiva, da área da visão, né, da deficiência visual, e também da surdez. Então, por exemplo, né, o que nós temos registros da França, que é o gestual, nós adaptamos, né, esse gestual ao tato, né? Então, o que nós temos de registros, né, de grande destaque, que foi a Laura Bridman, ela foi alfabetizada com o alfabeto dactilológico de surdos, mas feito na palma da mão. E depois ela se envolveu muito com o artesanato também. E posterior também na Perkins, né, nós tínhamos, temos a história linda, né, da Anne Sullivan e de Ellen Keller. Anne Sullivan era estudante da Perkins, conhecia a língua de sinais, né, e conhecia o alfabeto dactilológico, e foi assim que ela introduziu isso a Ellen Keller, né, com seis, sete anos, que não tinha nenhum sistema de comunicação estabelecido, nenhum processo de humanização, comia, né, do prato das pessoas, era extremamente arredia, agressiva, e então, por isso que, quem quiser, né, tiver o prazer e não assistiu ainda, o filme antigo, preto e branco, mas que vale muito a pena para a nossa formação, é o filme O Milagre de Anne Sullivan, em que registra belissimamente, né, essa trajetória das duas, né, e a Ellen Keller, ela tem todo o seu destaque, né, ela graduou-se, ela foi amiga de Charles Chaplin, ela viajou o mundo todo falando sobre pessoas com surdo e cegueira, defendeu essa causa da deficiência visual, da surdez, de nós mulheres, né, então ela foi brilhante com a parceria, né, da sua professora, da sua guia e intérprete, de uma mulher que lutou ao lado dela para que ela fosse possível todas as conquistas na vida de Ellen Keller, por isso que nós temos tantas escolas com o nome das duas, né, tantas referências em relação a todo o nosso país, né, ou Anne Sullivan, ou Ellen Keller, que é realmente uma forma muito honrosa, uma forma de honrar as duas, né, e este mês, né, no dia 27 de junho, porque é o dia, né, é o mês de aniversário da Ellen Keller, e por isso que internacionalmente nós comemoramos o dia da surdo e cegueira neste mês de junho. Legal. Carol, eu vou deixar para você falar sobre o centro na nossa próxima live, que é na nossa próxima terça-feira, nós estamos estourando o tempo aqui, mas foi um prazer enorme, me sinto muito honrado de poder dialogar com você sobre a surdo e cegueira, sobre esses conceitos, sobre toda essa questão, etiologia, algo tão importante, né, que todos devem conhecer, né, os nossos professores, né, que atuam tanto no ensino comum como também na educação especial. Deixo aqui para você fechar, né, fazer esse fechamento aqui com o pessoal. Ok, professor, eu agradeço, né, me sinto novamente, repito, honrada com o convite do professor Carlos, da CEED, do CAP, é uma delícia, para mim é um grande prazer falar sobre isso, porque desde que eu conheci a surdo e cegueira eu me apaixonei, tenho uma grande amizade com o professor Carlos, que foi ele que me apresentou a área da surdo e cegueira, né, há 17 anos atrás, então, desde então, nós temos todo esse envolvimento com a área, com pessoas com surdo e cegueira congênita e adquirida e falar, né, e principalmente na formação, e eu acredito muito no processo inclusivo, respeitoso dessas pessoas, mas feito com bastante responsabilidade e eu acho que aqui é assim que a gente começa, né, com a formação, com a formação docente, em quem está na linha de frente, tanto professores, como centro de atendimento, como escolas especializadas e família, então, eu fico muito feliz de poder falar, falar um pouquinho da minha prática, falar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para poder auxiliar profissionais e familiares. Ok, além de agradecer novamente imensamente a você, Carol, por trazer todos esses seus conhecimentos, né, também a gente tem que agradecer, né, a nossa parceria com o CAS, né, as intérpretes de Libras, né, que estão aqui trabalhando com a gente, a Jéssica e a Bia, eu agradeço elas, e aqui nós encerramos hoje essa nossa live. Um abraço a todos, né, e até a nossa próxima live. Até a nossa próxima live, um grande abraço a todos, gente, muito obrigado a todos que estão envolvidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.